No vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse que é um verdadeiro pilar da prática da mediunidade. Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. E no nosso último vídeo, no qual nós respondemos uma pergunta que nos foi enviada a respeito da obsessão na prática da mediunidade, nós fizemos referência a um artigo da Revista Espírita, o artigo de setembro de 1859, chamado Processos para Afastar os Maus Espíritos. E naquele vídeo, no transcorrer daqueles comentários a respeito da obsessão, nós fizemos referência àquilo que dissemos ser o que eu falei agora no início do vídeo, um verdadeiro pilar da prática da mediunidade, algo que sem o que a prática da mediunidade orientada, segundo Allan Kardec, não existe. Praticar a mediunidade segundo a orientação do que Allan Kardec nos ensinou e nos exemplificou é levar em conta essa orientação que encontra-se nesse artigo, que é uma mensagem do Espírito São Luís. Olha o que é que ele nos diz. Prestem atenção, porque isto é algo sobre o qual nós precisamos refletir com muita tranquilidade e muita lucidez. Olha o que ele diz. Por maior que seja a legítima confiança que vos inspiram os Espíritos que presidem os vossos trabalhos, é recomendação, nunca por demais repetida, que deveis ter sempre em vossa mente, quando vos entregardes aos vossos estudos. Pesai e refleti. Lá naquele outro vídeo nós falamos sobre esse paralelo entre as comunicações espontâneas e as comunicações evocadas, e qual é a visão de Allan Kardec a respeito disso. Ele vai dizer com todas as letras que o problema, que o equívoco, que a falha, o engano na prática da mediunidade é a escolha de um sistema absoluto, ou seja, você trabalha com uma forma e despreza a outra, de maneira que algumas pessoas só optam por deixar que os Espíritos se comuniquem espontaneamente e nunca fazem evocações. Jamais fazem o apelo direto pela evocação e muito menos trabalham com as perguntas, nunca fazem questionamentos. Os Espíritos comunicam-se espontaneamente e aquilo que eles dizem fica dito. Nada é esclarecido ou aprofundado porque não é feito devido ao questionamento, não são feitas as perguntas necessárias para se entender melhor aquilo que o Espírito disse. Na visão de Allan Kardec isso é um erro, uma vez que você abre mão desse recurso muito poderoso e muito interessante para a instrução espírita, para a prática espírita, que é o recurso do apelo direto, que é o recurso da evocação, que é o recurso pelo qual nós confrontamos os Espíritos com aquilo que eles dizem. Olha, você disse isso aqui, o que é que você quer dizer com isso? Nós não entendemos. Os Espíritos são chamados a se esclarecer e são chamados mesmo pela evocação. Pela evocação nós fazemos um apelo direto, confrontamos o Espírito com aquilo que ele havia dito a fim de que ele se explique melhor, a fim de que ele nos esclareça, até porque há coisas que os Espíritos dizem que nós não vamos pegar de primeira. Então essa boa vontade para o esclarecimento, para tirar a dúvida, essa abertura para se explicar melhor, ela só é incômoda para aqueles Espíritos que, de fato, não querem se explicar, porque querem confundir, porque querem enganar, porque não sabem do que estão dizendo. Os Espíritos que já atingiram um certo grau de superioridade, aqueles que se encontram na segunda ordem, que são os bons Espíritos, da segunda ordem em diante, esses se prestam com muita boa vontade às orientações, às explicações. Aliás, é para isso que eles se comunicam, para colaborar na construção desse conhecimento que se constitui a doutrina espírita. O que foi que nós lemos lá no outro vídeo? Que as comunicações espontâneas têm uma grande utilidade quando temos a certeza da qualidade dos Espíritos que nos rodeiam. Nesse caso, devemos felicitar-nos por deixar a iniciativa aos Espíritos. Então qual é o cenário? Você participa de um grupo, seja familiar ou de uma instituição propriamente dita, no qual, pela seriedade do trabalho, pela regularidade e a seriedade com que as coisas são feitas, pelo objetivo que ali se busca, pela qualidade dos sentimentos que são nutridos, pela reflexão que a reunião produz, a partir das comunicações que são recebidas, pela transformação moral que é buscada. Aquele grupo obtém a assistência dos bons Espíritos, o que é muito natural. E essa assistência se dá e se mantém, porque, afinal de contas, o grupo é constante naquele objetivo e naquela qualidade de trabalho, que obviamente se reflete na assistência. Quando o cenário é esse, não há problema algum em você trabalhar com a espontaneidade das comunicações, porque, afinal de contas, a assistência é conhecida, é uma assistência que já é familiar àquele grupo, de maneira que, quando o Espírito comunica-se espontaneamente, com muita facilidade, os membros da reunião já identificam o Espírito pelo conjunto de características, pela familiaridade, pelo relacionamento que já existe dentro de um certo tempo. Então, quando o cenário é esse, bom, muito bem, então, as comunicações espontâneas funcionam, porque você está seguro quanto à assistência que você possui. Quando o cenário é esse, as comunicações espontâneas funcionam muito bem. Lá nós lemos isso que eu coloquei agora, que o Kardec vai apontar como sendo um problema, você abrir mão do apelo direto e das perguntas, em razão dessa confiança que você dedica aos Espíritos que te assistem. Essa confiança não pode ser cega, ela não pode ser excessiva. Por isso que não é interessante abrir mão do apelo direto. Diante de algo que é duvidoso, de algo que não ficou claro, é altamente interessante o apelo direto, o questionamento, a pergunta. E a mensagem do São Luís bate exatamente nisso, quando ele coloca, por maior que seja a legítima confiança que vos inspiram os Espíritos que presidem os vossos trabalhos. Por maior que seja a confiança que nós temos nessa assistência, e é uma confiança legítima, porque ela se mostrou segura ao longo de um certo tempo, porque o trabalho é sério, e o trabalho vem sendo feito com seriedade ao longo do tempo, há toda uma história já trabalhada a partir dessa confiança que foi desenvolvida. Vejam, a confiança foi desenvolvida ao longo do tempo, pela regularidade das comunicações, pela ação benéfica dos Espíritos sobre as pessoas, pelas curas de obsessão que foram objetidas, pelo conjunto de características que determinam aquela reunião, essa confiança foi construída ao longo do tempo, e isso é legítimo. Aí o São Luís vai dizer, por mais legítima que seja essa confiança nos Espíritos que presidem os vossos trabalhos, é recomendação nunca por demais repetida que deveis ter sempre presente em vossa mente, quando vos entregardes aos vossos estudos. Pesai e refleti, porque é preciso ponderar, é preciso analisar. Por mais confiança que nós tenhamos nos Espíritos que nos assistem, essa confiança jamais deverá ser cega, jamais será uma confiança absoluta. Submetei ao controle da mais severa razão todas as comunicações que receberdes. Então, o pensamento de que? A reunião por que é séria? Porque a reunião pertence a um grupo que é referência moral pelos trabalhos que desenvolvem há décadas. Porque é o grupo do qual participa o médium que também é referência moral pela dezena de livros que publicou ou pelo trabalho de caridade que realizou durante a vida. Ah, então, porque a reunião é nesse grupo, nesse centro que é uma referência, nós podemos confiar cegamente em tudo que os espíritos que presidem naquela reunião eles podem dizer. Não, essa postura de excessiva confiança ela não existe em Allan Kardec. Por mais legítima que seja a confiança e é legítima pelo histórico, pela convivência, pelos resultados, pela seriedade do trabalho, a confiança é legítima. Mas por mais legítima que seja essa confiança, devemos pesar e refletir sempre em torno do que é dito. a confiança cega ela não encontra respaldo na obra de Allan Kardec. Por mais legítima que seja a assistência dos espíritos que presidem aqueles trabalhos, por maior que seja a confiança na qualidade daquele trabalho, a postura jamais deverá ser uma postura daquele que confia cegamente. Por isso que o espírito vai dizer submetei ao controle da mais severa razão todas as comunicações que receberdes. E eu quero chamar a atenção aqui para essa expressão severa razão. Porque quando se trata de análise de comunicação, quando se trata de esquadrinhar aquilo que os espíritos dizem, não importa se a reunião é bem assistida, não importa se o grupo é referência na prática do trabalho da mediunidade, não importa a autoridade moral dos envolvidos, dos médiuns, porque o médium é caridoso, não importa a amplitude do trabalho social que o grupo faz. Porque por mais legítima que seja essa confiança, não devemos abrir mão nunca de refletir e analisar, de submeter ao controle da mais severa razão todas as comunicações que nós recebemos dos espíritos. E a ideia da severa razão aqui, ela é justa, porque essa razão precisa ser severa, ao ponto de não deixar passar nada. Porque quando se trata dessa prudência no trato com os espíritos, não entra aqui aquela ideia distorcida de estar faltando com caridade. Não existe falta de caridade para com as comunicações dos espíritos. A comunicação de um espírito não é algo que esteja sujeito à caridade. Essa é uma distorção que muitas vezes se coloca. Cuidado para você não faltar com a caridade. Só que os próprios bons espíritos são os que recomendam que nós sejamos severos para com as comunicações. E atenção, a severidade é para com as comunicações e não para com os médiuns. Para com os médiuns, para com as pessoas, caridade sempre. Agora, para as comunicações, a razão precisa ser severa. Severa no sentido de não deixar passar nada. Se algo chama a atenção por ser esquisito, por ser estranho, por ser mal explicado, por ser duvidoso, isso merecerá da nossa parte total cuidado a fim de nós buscarmos junto aos espíritos um melhor entendimento a respeito daquilo que foi dito. Por mais legítima que seja a confiança que os espíritos que presidem os trabalhos nos deem, essa confiança não nos isentará de aplicarmos o mais severo rigor da razão na análise das comunicações que nós recebermos. Desde que uma resposta vos pareça duvidosa ou obscura, não vos esqueçais de pedir os necessários esclarecimentos para vos orientares, porque a ideia aqui não é uma caça às bruxas. A ideia dessa postura não é a rejeição pela rejeição daquilo que os espíritos dizem, é uma postura de prudência daquele que encontra-se em guarda a fim de que o que seja dito pelos espíritos seja assimilado da melhor maneira. Sem levar em conta os espíritos ignorantes e mentirosos, os espíritos sérios também se enganam, também se equivocam. Não é porque o espírito tem bons sentimentos que ele detém todo o conhecimento e sabedoria, ele pode se enganar. Então, essa postura atenta é a fim de evitar que seja levada adiante coisas que não fazem sentido. Então, se algo foi colocado pelo espírito que não ficou bem esclarecido, ambíguo, confuso, o esclarecimento se faz necessário e para isso o apelo direto. Então, voltemos à ideia das comunicações espontâneas. Nós compomos um grupo, nesse grupo a assistência já é conhecida pela seriedade do trabalho, a qualidade dos espíritos é uma qualidade que nos dá uma confiança. A partir dessa confiança, as comunicações espontâneas ocorrem. Um belo dia, uma comunicação espontânea nos chama a atenção. Há algo ali que não ficou claro. Há algo ali que nos deixou na dúvida, porque é uma expressão ambígua, porque é uma expressão que choca, por exemplo, o que nós aprendemos em um livro dos espíritos. Aquele espírito comunicou-se espontaneamente, mas agora, diante da nossa análise, porque nós não aceitamos cegamente tudo o que os espíritos dizem, por mais confiança que nós tenhamos neles, aquela dúvida gerou em nós a necessidade de fazer a pergunta àquele espírito. Então, se ele se comunicou espontaneamente, agora ele será chamado. Faremos o apelo direto, faremos a evocação, espírito fulano de tal, porque é necessário que ele dê a explicação. Se ele disse aquilo que ele disse e nós não entendemos, porque é confuso, porque é obscuro, porque é ambíguo, agora ele tem a obrigação de vir aqui nos explicar e para isso ele será evocado. Do que é que se trata? O que é que você quis dizer com isso? Porque não se trata da rejeição pela rejeição. É preciso analisar o que os espíritos dizem a fim de que a gente entenda, a fim de que a gente tire proveito daquele conhecimento, daquela orientação, daquela reflexão. É mesmo aquela imagem de reter o que é bom, de separar o joio do trigo, ficar com o trigo e descartar o joio, porque o espírito, por mais boa vontade que ele tenha, eventualmente ele vai colocar um joio. Nem sempre se trata de um espírito que queira enganar. Pode ser que o espírito, ele mesmo se engane, ele mesmo se confunda. E não é porque o espírito tem um bom sentimento ou uma boa vontade que o engano dele vai ser admitido por nós como algo verdadeiro. Daquele conjunto de trigo, a gente vai separar o joio. E para separar esse joio, retendo só o que é bom, é preciso perguntar, é preciso questionar, é preciso tentar entender melhor. Porque a questão aqui não é rejeitar por rejeitar, mas de lidar com os espíritos dentro dessa prudência, da prudência necessária, a fim de que nesse estudo nós construamos uma relação segura a partir de um conhecimento que ele é trabalhado permanentemente dentro dessa relação que baseia-se numa aplicação severa da nossa razão a fim de nós não nos enganarmos quanto às comunicações dos espíritos. Isso que nós estamos comentando aqui a partir dessa comunicação do Espírito São Luís serve de baliza para a prática da mediunidade que tenha por referência a orientação de Allan Kardec. Então, para que o nosso trabalho ele seja identificado como um trabalho orientado pelo método de Allan Kardec, é preciso levar em conta essa postura. Então, se o nosso grupo, se a nossa reunião, seja ela familiar, seja ela em uma instituição propriamente dita, jamais questiona, jamais pergunta, jamais tem dúvida a respeito daquilo que os espíritos dizem, já ficou claro para vocês, a partir do que o texto coloca, de que essa maneira de lidar com os espíritos não corresponde ao que Allan Kardec nos ensina. Como nós comentamos no outro vídeo, os bons espíritos responsáveis pela reunião, eventualmente, permitem que espíritos inferiores se miscuam, se intrometam. Até porque, como nós não somos pessoas perfeitas, os nossos sentimentos, as nossas más paixões, dão brecha para isso. Então, não é possível que um grupo, que uma reunião, seja familiar ou numa instituição espírita, não conte com uma comunicação que seja uma comunicação equivocada ou duvidosa, porque todos nós estamos sujeitos a esse tipo de intromissão. Então, se a sua reunião, se você, enquanto médium, jamais se atentou à necessidade de entender melhor uma comunicação que foi dada ao longo de anos de reunião, fica claro que essa forma que você tem de trabalhar, ela não corresponde a essa orientação de Allan Kardec, porque, segundo essa orientação, que é preciso estar atento e aplicar às comunicações dos espíritos essa severidade em torno daquilo que nos deixa dúvida, em torno daquilo que está mal explicado, em torno daquilo que é ambíguo. A partir dessa reflexão do Espírito São Luís nessa mensagem que encontra-se nesse artigo de setembro de 59, nós temos aqui muito material para refletir e eu digo mais, ainda tem coisa nesse artigo que eu não comentei, quem sabe fica para um próximo vídeo, não deixe de compartilhar com quem você sabe que está estudando esse assunto e que pode se interessar por esse conteúdo, não deixe de ler o artigo que eu vou colocar na descrição do vídeo, é isso, até mais, valeu!